A CIDADE NO BRASIL Eu jogo ao Mirage sozinho Não se esqueçam de deixar sempre aquele forte like Aquele forte like no vídeo Como vocês já sabem Deixar mesmo aquele grande apoio E eu estou a passar hoje uma missão A missão Bloodhound Temos que matar tipo uns gajitos Temos que ganhar melhor, ganhar 60 competitivos Eu estou rotando Temos que ganhar 60 competitivos Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Qualquer um B Estamos a jogar um Mirage mano O que é o que eu estava a dizer para passar missão para spawnar ali Comprei missões da cena Bloodhound É claro Neste caso agora tem que ganhar 16 rondas em Mirage Neste caso ganhar um jogo Vamos, vamos, vamos Não, não estou a ver mano Que diabos? Boa Sim, bem jogado Bem jogado Eu quero ter um ataque mano Se você pode me ter um ataque Sim, sim, não Não se esqueça Não Oh meu Deus Eu queria ter matado ali um gajos Acabei por não matar Mas pronto Comprar o capacete Granada e flash E vamos para o B novamente Eu vou B novamente Não matei ninguém mas também Também não vi ninguém Quando ia ver alguém Quando ia estava a puxar Vocês sabem que eu sou uma pessoa que joga com bastante calma E quando ia digamos puxar Foi quando digamos eles apareceram Não tomas Não tomas não Não se fumou, não tem falta Você se fumou, eu me smotei no meio Ok Algo que me perdeu Ok ok, se fumou Eles estão no meio, eles estão no meio Vou Ok, eu falo, vai para cá Não, 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 não. Um vai em meio Devo ir atrás Vá aí, vá aí, Vá aí, Purple. A clear. Ok, ok, eu acho que eles estão aqui mesmo. Um conector, eu acho. Ok, nip. É uma coisa a esperar mesmo. Espera, espera, vamos esperar. Alguém vá aí. Sim, nós também. Eu posso flash, eu posso flash se quiser. Eu estou em baixo 8p, então eu vou ficar em campo. Ok, eu também. Eu acho que eu vou conectar no fundo. Sim, sim, eles estão em B. Eu estou aqui, mano. Man, eu tenho 1k. 1b, sim, 1b. Eu estou aqui. Sim. Você pode voltar se quiser. Um é aqui, na esquerda. Um é aqui. Um é aqui. 1 mid. Eu tenho o mid. Ok, pariu, pariu, pariu. Oh, pariu. Mid aux, mid aux. Não vai, vai, vai. Bem a jogar, galera, bem a jogar. Bem a jogar. Bem a jogar. Bem a jogar, que é. Manos, não foi preciso matar ninguém. Fiquei a suar, mas não foi preciso matar ninguém. Nossa equipa está a jogar mesmo bastante bem, eu estou tipo no T-Shilling ainda na minha, 0-0-0, nem matei ninguém, nem matei, estou no T-Shilling na minha... Não, 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 não conecta, Pit. Ok. Vá, vá, vá. O que é Pit? Não, 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 não smoke, não smoke B, eu vou botar incendiário. Se eles rusham, burn B. O que é Pit? Vou deixar assim. Middle clear. Estão conectados se você ver alguém. Ok, estou smoking. B! D-RB, D-RB, D-RB. F***, eles têm um AK. D-RB. D-RB. Um low HP. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Um short, um short. Uma assistezinha ali, mano. Short, short. Talvez vem A. Não, 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 não. Eles são B, eles são B. Eles são B. Sim, sim, eles são B. Clos. 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 Oh, meu Deus. D-RB, D-RB, D-RB. Go! We need to try, guys. Uh, Wowlix, you need to defuse. It's here. Oh, f***, oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh. They bullshit us. They buy an AK this round. They, 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 they do force buy. Just safe, just safe. No time. No time, no time to defuse. Good, dude. Try, 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 try. Oh. No time. Thank God. Yeah, they don't, they have, they have to defuse. Try to hit you, maybe hit my O. F***. No problem. They have to buy an AK this round. They f*** us. They f*** us. Man, they left us at the ground. No, we need to buy some. Yeah, yeah. Buy this round. Buy, buy. We need to buy. I will smoke pit. Pit is yours. Oil. We need oil. Yeah, yeah. When, when just one guy is alive, please don't talk. Let them play. You know, he is right. I go smoke. Come on. I go. Middle clear. Apartments clear for now. Manos, the guys just did a good game in the last round, let's say. Let's go flash. Careful. Clear. Maybe A. Maybe middle? I'm short. One. One. One is here. Nice flash. I'm short. Smoke window. Connector. One dead. One dead. F***. Caraca. One connector. Kill him. Eu acho que ele vai ter o B, talvez eu vou passar. Bom jogado, bom jogado, eu peguei um AK para mim. Manos, eu não sei qual deveria ter o outro, 43. Ok, eu matei um. Tenho dinheiro. Tenho dinheiro. Ok. Tenho dinheiro, cara. Ok, mas comprei uma K, mais massa e sozinha. Estamos aí mais ou menos, mas acho que não estou a jogar mal de todo. Estou-me a safar, na minha opinião. Tenho duas assistes e duas kills. Estou a fazer o possível. Sim, vamos continuar. Eu vou incendiário, incendiário de apartamentos. Ok. Ok. Se eu for algo, eu coloco a nade. Alho. Não há smoke. Por que alguém no mid? No mid. Não há no mid. Não há no mid. Ninguém está no mid. Talvez eles vão passar ou não passar. Cuidado, cara. Tivei. 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 Aí está, mano. Mais uma rondinha. 4-1. Estamos bem, eu acho. 3-2-1. Estão a safar. Em cinco rondas, matei três. E dei duas assistes. Morri uma vez. Acho que temos uma boa equipa de cima de tudo. As posições estão a ser defendidas mais ou menos. E a missão está a ser cumprida. Só faltam 12 rondas, estamos bem, estamos bem, 4 rondas de apostas, supostamente tem que ganhar 16 Não se esqueçam de me deixar aquele like se vocês gostarem, já sabem que eu não sou o melhor jogador do mundo Faço os possíveis para ganhar o jogo, mas também se não ganhar, também num short com isso Não depende, não é bem assim, só ser mentiroso, ok Vou botar incendiário Check-me, tem alguém que check-me? Ok, ok, talk, done Ok Vou botar um corto Estou corto, b-house, smoke Vou botar um nade lá Ok, ok A, 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 clear 100% clear Desculpa, dude Eles estão ultando, b, talvez Anderpass, cuidado Ok, estou aqui, não joga Não, não se esqueça Não, não se esqueça Veja, 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 veja Por que ninguém veja em mid? Middle clear Ok 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 Eles estão A, eles estão A Eu vou virar Na sua face? 150 HP Eu vou proteger Espere para mim, espere para mim, eu vou para a CTA Não, eu vou Eu vou proteger Eu vou proteger Eu vou proteger Oh, meu Deus Verdade Um campeão na caixa F*** isso Ah, eu trouxe um... Nice shot, dude Você tem uma smoke, tenta ninja defuse Vem porqueles Vem porqueles Oh, GG Oh, f*** Oh, meu Deus Você tem uma smoke, dude Você não pode fazer ninja defuse Oh, oh, eu tenho Sim, na terra Eu posso botar um... Oh, eu não vi Eu não vi Não tem problema, não tem problema Boa prova Boa prova Eu poderia matar eles, mas eles me dão um single Oh, f*** Mano, desta round Eu vi ele um caralho de um single na boca mesmo Matei um Yeah, matei um que devia estar mais ou menos a metade vida O outro furei-o supostamente Ele dois de vidas Então... So... Check mid, cuidado com mid Again Eu vou botar um nade em apartamentos Grenade Blue, se você se... I'm... I'm flashing Ok, ok Pushing B No one A I'm... I'm pushing... I'm pushing B Oh my god Don't... Sorry Window one Just one, just one Stay A Stay A Oh my god Oh my god Low HP 30 HP They are B, they are B, they are B 2B, 2B Go, go 130 HP 30 They are planting B They are planting B One... One... One stay... One stay A 130 HP Bomb is A Bomb is B Bomb is A Sure? No B, 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 B Come on, guys The time 130 HP 30 Just 30 Oh my god Yes This one Nice try, guys I could kill them They stay at 30 HP So lucky Don't buy this round Let's push mid, guys Maybe Buy five sevens and push mid Push mid It's a nice try Everybody push mid With five sevens Let's go, dudes Yes Just try to win this round Because it's a crazy round Ok, go, go, go Fast Faster, higher, stronger Higher, stronger What the fuck are you doing? I don't know It's my way just a Oh my gosh Nice B, 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 B They are B already They are B already Rotate, guys Let's do this One dead Yeah B Going 1 AK 1 AK I've killed one I've killed one Oh my god No more shots I'm behind Good eco Yeah, it was But we could win We have got against We killed two But ok Let's go eco Don't go eco Don't go eco This round I go camping B this round I go camping in the apartments I go smoke and camping Ok Let's give it to them boys Ok Ah man, it's better to be at least That's what I started I killed one I killed one I killed half of the other And the other What? I killed one I could have killed that guy from mid I killed one Smoke 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 Yeah, the bushy tactic Camp in the side Camp in the side Camp there Nice I'm smoking Dude, check short Careful Laying down smoke I go pushing Camp in there Stay Stay Don't push Don't push bro I'm pushing camping I'm pushing camping Don't fucking push Yeah, they are B They are B Shack short But I don't say J E just throw a grenade I guess A, two A Guys Don't be safe I'm pushing, pushing Go away, go away Fast Fuck that Why? Just one A? Why do this? Two Go away Go away What the fuck? Oh my God Why do we do that? He kills us E como é que o gajo conseguiu mano? Ele matou todos, vamos lá! O gajo matou... O gajo matou 3 do nada manos! Sim, nós sabemos, nós ficamos na linha, eles mataram eles. Mano, booste-me aqui, booste-me aqui, booste-me aqui, booste-me aqui, booste-me aqui! Obrigado! Ah, talvez eu vou botar a Bifuskit, por isso. Esse é um eco. Eles smokedam a connector, então nós vamos... Eu estou chequeando a middle. Um decoito para... Talvez eles podem... A? Eles têm mid. Desculpa. 3A! 1A, 1A. I stay B! I stay B! Yellow. Green! What the fuck are you doing? Shhh! I'm backing. Where are they are? Connector. 1A, 1C. I'm going to city. No, no, no. Jungle, 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 jungle. Oh my god! Shhh! Fuck that! I can't see shit! Oh my god! They are planting! I can't see shit! I can't see shit! One spot, one Cerce! Ok, ok, I can't see shit! I can't see shit! What the fuck are you doing? One city! Oh my god! Oh my god! Just one shot and I should kill them! Oh, he's low HP. Fuck that! This is going a bit bad man! This is going a bit bad man! A bit is a favor, even. It's going a bit bad. It's going a bit bad man. We could put a lot more rounds. But we need to win this round. 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 Are you guys good at C? Yeah, yeah. No, not bad. Like the same thing. I'm smoking. Me too. We need to win this round. One mid. Grenade out! Flash. We're up. Grenade out! It's the injury. B, yes. Smoke. They put incendiary right there. Drawing flashback. B, house! B, house. B, house. Bomb down. Wildblade. Bomb is dropped. B, house. I'm out of here. Drawing smoke. Let me go there. Bom jogador, 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 bom jogador Sim, eu ganhei um redline Eu quero um redline Boa, mais uma ronda metida, 5 ou 6, para eles está melhor Como minha Eu preciso colocar 9 rounds para o outro Vamos explorar estas rondas todas Os gays já meteram 6 a terrorista e isso é muito bom para eles, muito bom manos Vai com incêndio, não coloque a smoke Deploiando flashbang Deploiando flashbang Grenade Deploiando a grenade Deploiando fogo Deploiando o outro Deploiando o outro Ok Não sei Deploiando flashbang Deploiando flashbang Um balanço Deploiando a smoke Ei Deploiando Deploiando, deploiando Oh meu Deus Deploiando Deploiando, deploiando Deploiando 1 Volta! Volta! Quem é? Eu vou tentar matar atrás Espera! Bom round, bom round É bem mano, mais uma ronda 8-3-6, está 6-6 para a nossa equipe Estamos aqui mais ou menos Não, não, AK é meu Desculpa Eu sou um cara ruim Eu sei Eu sou melhor Estou melhor Ok Mas você é um pro Então é fácil para você Sim Alguém Alguém vai no meio Vamos colocar a área Eu vou ir no meio Espera! Espera! Sim, um Um cara Um cara pegou Sim, sim Um Outro! 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 Eu me esqueci Connector F***, eu falhei a puta da sua Vai no meio Que merda Steps B! 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 Bem jogado, bem jogado Eu morri, f*** isso Mas eu matei 3, então... Fiz aqui uma boa round Por isso, mais uma boa Drop me, por favor Drop me, M4 Eu não posso drop mais Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Mas foi uma boa rounda, mano, eles conseguem voltar a bomba Mas pronto, não matei 3 E dei uma assist, foi bom Podia ter matado 4, mas pronto Também não sou o PS, por favor Shhh... Grenade out Sim, vai, vai, vai Ele tem um segredo Eles estão empurrando, sim, vai, 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 vai 3A, 3A Oh meu Deus Vocês não podem proteger A? Se não, vocês podem ir B, talvez Tch 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 Desculpa Mano, os gays não conseguem matar um gays no A Mano, estão 3 lá O que? Guys, deixem-me ir a A, por favor Alguém ir a B Eu vou... Vai B, vai B, Nip, vai B, Nip Eu me deixo aqui, ok? Drop me, ou algo Oh meu Deus Eu acho que temos ali um... Eu vou A, por favor, Nip, vai B Ok, go B, Nip I will Ok, ok, thank you You are the best Deploying decoy Deploying flashbang One middle, you're B Ok Don't peek B Sure? I'm not sure Going, 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 going Don't, don't say shit, please I'm going Wait, wait, wait Oh God Why are you dying? I'm going B I'm going B Help me out Trying to going, trying One, one, one short The bomb... And then I'm just fell off CSGO Oh, what the fuck dude Oh Oh Why do they do that? You're bad, AVP Let them play Let them play Planting, planting Don't take me What? You do that? Oh my God Good health Nice, good health Yeah, good health Ah man, that guy could have killed one So I could have killed the other It's true But I took a critic Oh my God How did they do that? Trying to protect the entries Ah man Guys, rush B Rush B No way Yeah, better B, better B No, mid to B Okay No, 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 no B apartments I can smoke city B apartments, B apartments B apartments No, no, I go Glock I go Glock Don't really need I buy Kevlar No, no, no Then I can smoke kitchen They smoked Go B, go B, go B Hey, they have smoke all shit Just try it Don't make noise, I'm... Oh God They know now It's rush No, no, wait, 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 wait They know now Just go B, go B Go B Short, short I need, I need to backup Go B Come on Nice Don't kill me, bro Kitchen One get in I go B, I go B, I go B Stay, stay, stay B, stay B, please Don't, don't die Stay B Yeah, go Ram, go Ram Oh God, why? Go away, come on They're defusing It's one Yes Camp now, camp now No It's one, it's winnable You don't die Wait, 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 wait Let him defuse Don't go, don't go It's easy, it's easy Just wait Fuck up Hide, hide Just hide It's easy Just play the time Yeah, of course Well played, well played Nice round, dude Nice round Nice round, dude Nice round Nice round Well, man, I made two in a round of the pistol I didn't have to be able to plant the bomb It was really good on my part I think I made two I didn't know I made one or two I don't know Go A Yeah Okay, a small city Yeah, let's go A I go policy I didn't have to buy a gap I made two I made two Man, we're coming I killed Nipak Don't go everywhere in the palace Just do Don't make noise Oh, man Oh, god, don't make noise, guys They now know One down One pegging Go, go, go What the fuck are we running for? Firebox Don't block me Come on What's this? One CT One left Lost Lost on CT Lost on CT Check left Plant, come on No No one is here now I met a CT We're going to the other Nice round, guys Nice round It was a good round, man It was a good round, man It was a good round It was a good round for me, man I killed three Now you're straight Let's go to the middle, guys Let's go to the middle Let's go to the middle Let's go to the middle Man, Joe I don't even think I'm playing bad at all I tried to smoke window I've killed I've killed More or less But I've done all the possible Let's go, let's go Now in the first round I killed two Now I killed three Not bad at all I'm blowing flashbacks I'm blowing flashbacks Not bad at all No, no 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 Oh, man Caralho Not bad at all It's too strong, man I'm blowing fire Smoke connection That's better Nice I killed one One low HP I killed one Go B go B! Come on! O que é esse flash, cara? Caralho! Mais um! Bem jogado, bom round! Mais três, mano! É a segunda comando mais três! Mais três são dados aqui! Estamos aí bem, mano! No fundo até estamos aí aceitavelmente bem! Acho que estou a jogar bem no fundo! Talvez posso estar a jogar muito mal, mas estou a safar! Vamos, 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 vamos! Ou tentamos! Vamos, meus irmãos! Só, só quieto! Sim, sim, agora eles têm full buy! Agora eles têm hops! Precisamos de ficar cuidadosos agora! Quiet, quiet, quiet! Sim, shut up! Wtf eles flasham? É time, flash! Eu vou ver o underpass. Olha, 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 olha o nosso fogo! Um morto! Eu estou tirando a smoke! Você está tirando a smoke! Você está tirando a smoke! Um push do underpass, eu vou matá-lo! Grym! Vamos, pessoal! Vai, não, eu estou tirando a flashback! Cuidado! Sim, sim, vamos, Blue, vamos, Blue! Vai, 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 vai! Não está tirando, vai, vai! Estou tirando a flashback! Vai, vai! Tô short, tô short Eu tenho 2 HP Tô short O short é mid HP, low HP Short, low HP, 50 HP Bem jogado Oh meu Deus! Um Kityan Defensivo, gente! Defensivo! Não seja planejado Não pegue Play defensivo, sim, não pegue Oh meu Deus! WTF? Rolex, WTF Are you doing? I toured his apartment Camping! You have time Rolex, WTF have you done? I toured his apartment You were there Capisce? I have died, dude Let's try A now, guys I go Palace But please, don't come with me Don't make noise Let's try A clear Man, o guys, ele não estava a dar blame a mim Olha, 222 Ai, ainda dei um hit ali, não Ele estava a mandar blame a mim Quando o guys estava simplesmente A fazer Eles vão puxar Palace Puxing Palace Flashback Não pegue, cara Eu peguei Ah, sim Você peguei Um jungle Um jungle Oh! Como eles fazem isso? Oh meu Deus! Come on, guys! Eu peguei E aí mano, o guys deu-me um single, não Deu-me um headshot Oh meu Deus! Um ninja Rolex Um gas, um ninja E um ninja Não compreem AVP, Rolex Ele não tem um AWP, ele tem um buraco ruim de pichas ROLEX, compre AWP para mim Eu compre por mim, eu compre por mim Não Eu vou mid com AWP, ROLEX, não joga com essa arma Você é tão ruim com essa arma Diz assim O que é o seu rank ROLEX? MG2 Oh meu Deus, joga em play Sim, eu matou ele, ótimo shot Help me mid, help me mid, galera Por que não você pode, eu posso te derrubar Outro morto Short, short, short scoping Espere, espere, flash Aqui, aqui, oh meu Deus WTF, por que você não queimei? Um apartamento Um apartamento Um apartamento Um apartamento Um apartamento Aqui, um apartamento Aqui, aqui, sim Vamos lá Um apartamento, bom, mano Aqui, aqui Oh, shut up Yep, aqui Why did you smoke it, you fucking idiot return? Oh my god, I don't comment that I killed two and you die, why? Go plant P, come on, come on, fast! I'm white, oh shit Yeah, nice round Them assholes, they die, I don't know why Why, why did you die, I don't understand really Let's go A now, please guys, play in the team Um, I want to win that shit, please Yeah, me too Yeah, so kill him Kill guys, please Why, we go mid Don't go mid We have gone last round, they maybe go expect us I killed two, maybe Man, I don't know if you're in the flame, but if you want to take diabetes I'm serious Diabetes mesmo Don't make noise Blue, please Don't make noise Mid kill I thank all A Why everybody came apart, not to go Nice 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 Aqueles chefos, pistola E eles matam uns gajos Fantástico Oh my god Wow AVP mid Why do you buy a Tech 9 Rolex? I'm saving It's a nice weapon, so shut up It's a nice weapon, so shut up Yeah, but he got 6 points 3 points 6k 2 driver 1 ninja 1 ginger 1 ninja 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 5 5 5 1 2 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 Rush A. Rush a take 9. Rush A take 9. Just try to plant a bomb. Rush A. Rush A, man, like a boss, like a boss. Rush like a boss to A. Isso não é damage, isso não é damage. Sim, nunca funcionou. Na última round você faz mal. Eles têm com o top, eu disse, go A. E você fica B. Sim, YOLO. Agora, vamos rush B. Sim, sim, vamos f*** isso. Rush A. Pegue a box. Um, 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 um. Estava branco com tudo. Ah, alguém mata todos. Uau, uau... What the f*** estão fazendo? Novo queremos a planta, mano. É certinho. Eles sabem que você irá B. É evidente. Sim. Você não pode fazer a planta, eles estão campando B também. Eles não são asses Como é óbvio, sou aí né? Oh my god, GO! Eu vou te matar, se eu quiser Sim, faça somente, eles sabem agora White nigga Yo, você... Nice plant, cara Nice plant, você plantou a bomba Like a swan Yeah, nice Yeah, I let him alone, so don't talk too much Ok, ok, I don't say nothing I don't say nothing more Ok, I don't say nothing I just go underpass I just go underpass I don't fucking care about any shit No, ok Make noise I just go underpass I just go underpass I just go underpass I just go underpass Nice One dead Boost, boost Yeah, boost Or... Careful short, careful short Boost me Come on Can you throw a flash? Can you throw a flash? Can you throw a flash? Throw a fucking fire One jungle, one jungle, one jungle One jungle Wow, KC One still here, one still here Go, go, go 1A, 1A, go B One jungle, one jungle Go B Yeah, go B Yeah, go B, I go stay mid I'm at 5 HP, I can't do shit I am planting the bomb Go B L I stay in mid Bomb has been planted I'm just hiding I'm just hiding Don't die, bro, don't die Come on Oh, come on Dude, don't stay mid OI You are fucking new, baby P Going Why? Why is defusing You are in the bomb side What the fuck, dude? Oh my god I go kick, I go kick a Rolex The bomb, you are on B And you could prevent the defuse Shut the fuck up! Oh my god, this guy's a bad diabetes man I'm a bad diabetes Do I kick him? I think If we won't win this round You kick him, okay? We have lost 2 rounds Because of him Just tap Yeah No, you lost 2 rounds Because you suck And your plans never work Because of me? Yeah, your plans never work Bye, Dan We lost 2 rounds Because of him Oh god Yeah, but I can't handle him Fear for Derek, let's go, guys Too low HP You're throwing a flashback Oh, I'm so bad right now I'm mad I can't construct myself I can't play no more I'm so mad Because of fucker I'm mad, I can't play now I'm so mad 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 Because of the Just us kill Rush A and try some shit Let's fuck this I'm throwing a flashback Yes Just try to plant a bomb Go to his side Come on, guys Go, 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 go away Come on, come on, go away Flashback Go Nice 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 Come on Come on The fuck One CT Nice Last CT Last CT Come on Come on Come on Come on I'm throwing a flashback Try to plant Yeah, well played, guys Nice round Yeah, we don't have the Rolex We won Obvious We can do this Hey, oh god The furries Both have the Have the Hop Wow Yeah Let's try A again Go, go, go I don't believe we can hunt I don't believe we can hunt Guard this area Guard this area Hold here Quiet Ah, man, I think I shot that element for this Oh, cloud Under ladder, under ladder Flashback Nice Flashback Flashback Oh Under ladder Flashback Nice Flashback Under ladder, bro O que é impossível? Clutch ou kick? Não, não, não faça isso Sim, faça isso Clutch ou kick? Sim, eu gosto dessa ideia Eu tenho 1 kick, posso kick É a sua hora de Shining Oh, legal Shining like a quadra kill It's your ace Your clutch You can kill But you gon die You gon die, you gon die, you gon die, go die Together Alone I said I just wanna die Yeah, don't problem, don't problem with the Rolex We have a fucking bad bitch In our team No, just try to have fun I just need to win 3 rounds to complain this mission Nice We will defeat the Mercedes Yeah, let's go B Come on B Come on B Uh, B Yeah, just go camp No, camp? No It's lost the game, you know, right? Fucking bot Yeah Negative He just Goes through the Fucking bombsack Yeah, nice Ferris Yeah, nice Ferris This game, it's like impossible on him Rush B Rush B To finalize this round Yeah Let's 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 die like Motherfucker bitches Don't fuck this game Yeah, let's rush 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 Forget that Bye bye cruel world Yeah, I'm at the car Yeah, so true Blending Fuck that 50 HP Why aren't Don't call me Oh, this Michelle is so good I don't say nothing, Neb Don't say nothing Oh god Yeah, nice game GG Yeah Mano, espero que vocês tenham gostado Mais uma derrota Não podia fazer mais do que isto Fiz o possível Mas pronto mano Espero que vocês tenham gostado Deixar aí o vosso farto de like Conto com o vosso grande apoio Fiquem bem E foi